oi meus amores tudo bem vamos iniciar mais um vídeo espero muito que vocês curtam tô vindo do murinho do som porque eu subi a passarela de bicicleta meu pneu tá vazio gente acho que vai chover tá ganhando muito o céu tá muito no prado vou filmar um pouquinho do meu dia vou passar ali no mercado vou comprar um feijão porque não tem feijão em casa gente sei que está acontecendo e é isso a gente está esperando o ticket do Daniel chegar porque o cartão dele passou da validade a gente está esperando chegar então eu vou no mercado comprar algumas coisas o meu cartão e é isso vamos embora em casa e as crianças aqui ó o izaque teve febre hoje izaque não né não teve febre foi só ontem mesmo no último vídeo tá bem melhor né mãe ele só teve uma febre de madrugada mas agora tá bom tá tudo bem eu falei pra vocês iam passar no mercado né mas eu esqueci que eu não levei cartão nenhum cartão meus cartão tá tudo aqui em casa o Daniel tá com medo de eu perder meus cartão e as pessoas achar meu cartão e fazer compra né no meu limite do crédito que não é muita coisa né mas ele tem medo eu comprei só um feijão máximo porque tá em falta mesmo aqui ó não tem nenhum feijão ontem eu procurei fazer feijão não tinha nenhum ó macarrão tá sem só tem acho que aquele ali ó que tá aberto mas só tem um pouquinho eu tenho que comprar os grosso que tá demais hein e é isso eu vou botar o feijão no fogo gente tomei um banho vou tirar a roupa do Murilo daqui ó Daniel pendura roupa do Murilo igual a cara dele ó tudo amontoado de qualquer jeito mas tudo bem né eu vou lavar a roupa tá sem água mas aqui dentro tem um pouquinho de água vou botar a minha roupa aqui do dia a dia que eu uso pra bater que tá necessitando hein fica com cheio de suor aí eu não gosto ninguém gosta né tem um pouquinho de água aqui tem bem pouco mas vai dar vai dar vai dar vamos ver tá até o meio tá até o primeiro botar sabão em pó e amassante enquanto isso vou pegar a roupa do Murilo aqui pra poder como se fala passar vou passar roupinha do Neném vamos jantar meu feijão tá pronto feijão simples só botei uma calabresa e outros temperos né louro e outras coisas um franguinho peitinho frango frito e um pouquinho de arroz hoje vou comer pouquinho não tô com muita vontade de comer então só botei um pouquinho mesmo um suquinho um pouco de suco de laranja e é isso vocês quer quer ou não quer eu amo gente comida simples assim gente é se tivesse um pouco esse ovo aqui eu ia adorar mas o ovo tá muito caro o ovo tá mais caro que o frango acredita gente bom dia outro dia aqui eu acordei com esse olho coçando bastante será que eu vou ter três sol será que eu liguei pra uma mulher grávida e não sabia porque tá tempo essa parte aqui ó eu vou tomar café botei o aluno no fogo aqui tá o feijão de ontem o aluno no fogo e agora eu vou tomar café mas primeiro vou tomar um banho para poder sair para mim no burilo as crianças daqui a sofê ficou com febre o isaac não dá mais do dói mas eu fico com muita febre de noite aí eu botei alguns duas gotinhas de pirona pra ela e logo logo passou tá bem agora sofrer a falar alto mais ou menos então não sei se ele vai para a escola porque ela tá assim né não sei o que tá acontecendo talvez seja uma virose e eu cheguei aqui no morreiro e já tava tomando um banho a tia tia tava dando banho nele tá aqui organizando a roupa dele tirando o espelho da roupa dele que fica não sei o que acontece bom dia bom dia tá bom eu tô meio bobo eu vou comer né mãe que menino tá mexendo com a mãozinha é é que acontece neném tá aí a mamãe tá aqui ó uma das coisinhas dele abastecendo né trouxe a roupa uma das coisinhas dele e agora eu tô botando aqui certinho para arrumar a roupa olha ele fica meia, nuva, touca e sapatinho e o colher de pele eita tá levantando a perna mãe chuta vai, levanta vai mãe eita que coisa mágica cheguei em casa agora, passei na feira, comprei umas bananas a pessoa que tá aqui, a pessoa tá com febre ainda? não sabe? ajuda a mamãe aqui 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 outra eita que menino forte gente aqui em casa olha o tanto de roupa do mundo pra lavar vou botar pra lavar agora e vou estender a roupa que tá ali no no coisa que na máquina que terminou de bater aqui comprei 10 reais de banana cada saco aqui tem 10 vou ver quantas de banana tem porque era o lote né aí não sei aí comprei também dois saquinhos de cebola mas tem cebola ali na geladeira vocês acreditam? mas eu comprei assim porque a gente pode comprar pra não faltar né graças a Deus mas tem tempo que a cebola tá cara e não dá nem pra comprar é até bom né porque tá tudo ficando caro um quilo aqui de tomate cinco reais três reais e um coentro uma cebolinha e um alface pequenininho deixa eu ligar essa lanterna meu Deus bem melhor né olha o tamanho desse alface eita sai 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 eita pequenininho o outro tava três reais mas eu preferi esse aqui porque tava na promoção que veio o coentro e a cebolinha eu vou botar dentro da geladeira eu vou cortar esse coentro essa cebolinha vou guardar no pote acho que eu vou congelar também igual vocês falaram pra mim o Daniel vai ficar feliz que eu comprei banana que ele gosta e as crianças também é isso aí eu venho pra cá né tem arroz e o feijão que eu fiz ontem olha aqui gente tirei de manhã o feijão e tá assim ó tá dez reais o feijão e o feijão estragando por causa do calor era pra mim ter botado a comida das crianças e ter guardado mas eu acabei esquecendo aqui ó o feijão tá fedendo vou jogar fora tem que lavar a louça tem que fazer um monte de coisa mais ou menos um monte de coisa não eu vou guardar esse aqui e botar a roupa do mojo pra lavar organizando a casa gente Sofia tá ficando com febre não sei o que aconteceu que o negócio do Isaac foi pra ela o Isaac foi um dia doente e a Sofia tá aqui ó começou hoje mas ela tá suando ó é o que ela tomou de pirona né tá passando tá suando Sofia vai tomar um banho vai tomar um banhezinho vem toma um banho lava esse cabelo pega uma roupa e eu já joguei o feijão já joguei o feijão fora já vou fazer outro aqui meu Deus o feijão tá tão caro eu comprei dez reais o máximo o feijão máximo ai meu Deus sabe todas as coisas esse sol aí essa quentura acabei esquecendo o feijão no fogo aqui em cima eu boto a comida das crianças ai acabei deixando aqui em cima esquecendo ai vou fazer esse feijão aqui quer saber? não vou fazer nada só vou botar o feijão no fogo mesmo porque as crianças tem que comer amanhã vou lavar essa louça e vou pedir uma pizza porque eu tô morrendo de fome eu não comi direito hoje já guardei tudo né só falta o alface, cortar o alface lavar né também, botar de molho porque eu tenho medo daqueles bichinhos botar de molho não, mas primeiro eu tenho que lavar a louça né Andressa nossa que burrice as vezes quando eu tô pensando em outras coisas eu acabo falando coisa com coisa e fazendo coisa com coisa também a gente perde a noção né das coisas ai gente carne muito traseira aqui muita coisa estragando não sei não hein gente muita coisa estragando e é isso, a gente vai ver um filme Isaac, vê aí é um filme de terror e muito bom não, vou ver o filme do ZT que eu tava vendo ai que delícia eu também gosto de quatro queijo mas sendo que a enjoa, quatro queijo e a única pizza que a gente não pede é aquela de... é a de portuguesa é a de portuguesa eu não gosto é e é isso Daniel, botou o Guaraná aqui pra nós e essa pizza aqui gente com o Guaraná mais a entrega foi 47 reais isso aqui é família grande parece ser pequena mas é grande né Daniel tá com fome? o Isaac não gosta muito de pizza ele vai comer só essa parte aqui ó da calabresa eita, tô com água na boca já o Isaac só come a parte da calabresa não gosta de frango capturi capturi então ele só vai comer um pedacinho e vou ver o que eu vou dar depois pra ele e aí e aí o 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 A CIDADE NO BRASIL